FALTA MUITO PONCO PRA ESSA BOLA ROLAR VAMOS MOSTRAR POR OS TIMES QUE SÃO PAURO AMA FUTEBOL EU QUERO VER A ANIMAÇÃO SAI DO CHÃO, SAI DO CHÃO Começa o primeiro tempo FALTA MUITO PRA ESSA BOLA ROLA PAROU NA CAVE FALTA MUITO PAULISCO NÃO SABE PASAR BARULHO O NÃO? EU QUERO OVIR DESMIÔ E NÃO POR GOL E É GOL O primeiro jogo NOVA SAIDA DE BOLA NOVA SAIDA GOLA TRAVADA SALVOU O TIME O TIME NÃO DESISTIU QUER O GOL PRA REAGIR GOLA 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 GOOOOOOOL! E fim de jogo! Pegaram! Futebol em São Paulo, nem tudo a ver! Quero ouvir o grito de quem acha que a torcida paulistana é a melhor! Futebol! Futebol! Futebol!